Fala gente, beleza? Então, vou mostrar para vocês um exemplo aqui, já está chegando o tempo frio, né? O inverno ainda não chegou, mas os 10 graus já estão batendo aqui em Minas, ou até Minas. Detalhe é o seguinte, agora o sol já está saindo, as abelhinhas já estão indo a campo. Eu não utilizo a caixa com os pezinhos aqui, por dois motivos. Um deles é que, normalmente, a lagartixa fica morando aqui e fica próxima ao pito na saída das abelhas, certo? Fica mais fácil para ela chegar. Durante a noite, que elas têm hábitos noturnos, as pequenas lagartixas saem e se alimentam das pequenas mariposas e outros insetos que criam proximidade, né? Eu vejo como somatório também, pelo fato de não ter essa fresta aqui dos pezinhos, que a madeira aqui já tem em torno de 2,5 a 3 centímetros e ela ganha mais com essa espessura dessa tábua embaixo. Aqui tem mais uns 3, então fica uns 5 a 6 centímetros, parada aqui, fica fixa aqui praticamente. E isso ajuda a não passar frio, com bem coladas, só por cima está presa aqui do lado, ó. E isso ajuda na proteção do frio, ela ganha aqui mais uns 3,5 centímetros, mais ou menos, uns 3, 3,5. Isso no frio é um bom aliado, ainda mais aqui na parte de baixo, onde fica o ninho, né? É bem legal. À noite eu venho aqui e está bem gelado, já está batendo 9, 10 graus. Bem gelado aqui por fora. Isso aqui é um aliado que a gente tem. Provas de fogo Mágoas no coração Péssimos poemas te levaram a crer Viver Agora é uma... Mágoas no coração Mágoas no coração Mágoas no coração